Primeiro, por estar nessa casa, que é uma casa muito querida, né? O Gésbio tem uma energia muito boa e a gente tem uma atividade muito grande com essa casa. E a segunda alegria é de poder estar aqui falando a Boa Nova. Esse livro, ele faz você reviver a presença de Jesus enquanto ele esteve aqui, né? Quando Chico Xavier, quando discografou esse livro, ele disse que foi o segundo livro que mais tocou a alma dele, que tocou a psiquia dele. O primeiro livro foi o Paulo Espírito. E o segundo livro foi a Boa Nova. E aí, como o Pedro de Campos, ele era jornalista, ele era um narrador, um cronista, e quando ele vai para o plano espiritual, e foi tão rápido, dois anos depois do desencarno dele, ele já começa a se comunicar com o mundo físico, e ele vai trazendo o relato, o Boa Nova não é o primeiro livro dele, mas o Boa Nova, ele traz relatos de vivências que ele tem no plano espiritual através das histórias de Jesus. Eu imagino que, de uma forma bem grosseira, talvez você não viu em 3D, uma coisa bem grosseira, ele vivenciou, ele sentiu aquela história, e aí ele traz para a gente os personagens do escritivo, do cristianismo primitivo, trazendo mais detalhes dessa história da vivência do que aconteceu. É tanto que, com muito profundos fatos, a gente não vai encontrar no Evangelho. Nessa passagem, nessa história do Família Zebedeu, a conversa que Salomé tem com Jesus, Mateus relata. No capítulo 20 de Mateus, ele traz essa conversa de Salomé com Jesus. E aí, estudando esse capítulo, o que me chama a atenção, e aí eu vou trazer para vocês, compartilhar, no sentido de, para a gente identificar também que momentos nós nos encontramos diante desse capítulo. Para mim, ele traz três momentos, são três encontros. O primeiro encontro é de Jesus com Tiago e João. No segundo momento, a conversa com Salomé. E no terceiro momento, o encontro dele com Zebedeu. Então, Zebedeu, a família de Zebedeu, era uma família abastada, era uma família rica, era uma família de posse. Ele tinha vários barcos. Ter barco, naquela época, era uma pessoa de posse. Então, a vinha de Agro e João, vem de uma família rica. E aí, no dia anterior, Jesus começa a sua vida, vamos dizer assim, sua vida social. Com a primeira explanação dele, no dia anterior, Tiago, João e Salomé estavam lá, presenciaram esse momento da fala de Jesus. E no outro dia, ele encontra com Tiago e João. E eles estavam, eles eram pescadores, né? E Jesus, ao encontrar Tiago e João, convida-os do seu apostolado. E eles, mais do que extasiados e felizes, eles ficam estáticos com aquele convite. Porque a gente vai perceber, se a gente for esmiuçar essa história, que provavelmente, João e Tiago sentiram esse chamamento lá na fala de Jesus, no dia anterior. Então, eles ficam, eles ficam muito felizes no momento em que Jesus faz esse chamado para eles. Mas eles não tomam a resposta naquele momento. Porque eles eram jovens. E aí, nesse, esse é o primeiro encontro. Encontro de Jesus. Com João e Tiago. Ele já tinha encontrado Simão, Pedro e André. Né? E esse foi o encontro com João e Tiago. E tem um outro Tiago, né? Que vocês vão encontrar aqui no livro Bonobra. E depois, esse João e Tiago, melhoram. E aí, nesse momento, quando Jesus chama eles dois para seguir o apostolado, o seu apostolado, nós também somos chamados por Jesus a seguir os seus ensinamentos. Em que momento Jesus nos chamou a seguir o seu apostolado? Isso é uma pergunta para a gente refletir. Porque, muitas vezes, nós vamos nos identificar mais como Salomé do que identificar como João e Tiago e se medeu. Em que momento Jesus nos chama para seguir o seu apostolado? Será que nós já aceitamos seguir os passos de Jesus? O Espiritismo, ele vem com esse propósito de reviver o cristianismo. E aí, nós somos Espíritas. Mas será que nós somos Espíritas de uma forma muito exterior? Só de um jeito de fora? Ou será que nós já conseguimos introjetar, nós já conseguimos internalizar essa proposta de Jesus em nossas vidas? Porque se a gente for estudar a personalidade de João e de Tiago, principalmente de Tiago, eles eram pessoas muito apegadas ao material, ao externo. Eram pessoas preocupadas com enriquecimento. A gente percebe que Jesus convida pessoas comuns, como nós. Não foram pessoas especiais. Eram pessoas comuns da comunidade onde ele vivia. Para seguir, para ajudar ele e o seu apostolado. E ele continua nos chamando. Ele continua nos conclamando ao seu trabalho. O trabalho é de Jesus. O trabalho é de Jesus. E a gente precisa nos internalizar essa questão. Em que momento Jesus me chamou para seguir o seu apostolado? e às vezes nós esperamos a dor para sentir esse chamado. Às vezes nós seguimos Jesus por medo. Porque é uma doença. Tomou conta de mim e visitou visitou o meu corpo. E eu quero viver mais aqui na terra. E aí eu faço uma negociação com Jesus. Faço uma barganha com Jesus. Me dá uma vida, Jesus, que eu vou te servir. E muitas vezes isso é só no desespero. E depois nós voltamos a ter os mesmos comportamentos. E Tiago foi um exemplo de uma grande... Aliás, a família toda. Mas Tiago foi um exemplo de uma grande transformação. É tanto que Tiago foi um grande combatente do cristianismo. Foi ele o primeiro a ser morto. 14 anos depois ele é decapitado. Foi o primeiro que foi. E aí a gente vai para o segundo encontro, né? Que é no momento que eles chegam, falam desse convite de Jesus para eles e falam para os pais. E aí Salomé imediatamente fala assim, eu vou ter com Jesus. Esse relato Mateus escreve. Esse encontro Mateus escreve. Ele fala assim, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se para pedir alguma coisa. Talvez a gente pense que esse ajoelhar dela teria sido uma imploração, mas não é. O ajoelhar era uma prática daquele povo, daquela época, quando estava diante de uma pessoa superior. Então é como se ela estivesse cumprimentando Jesus naquele momento. Jesus perguntou o que você quer? E Jesus mata essa pergunta para nós. O que você quer? E logicamente ela como mãe ela pode até ser vista de uma forma meio reticularizada aqui, porque o que que ela fala para Jesus? O que que ela quer de Jesus? Vocês conhecem essa história? O que que ela quer? que dê para ouvir na direita e o outro na esquerda na direita? Olha que mãe boazinha, né? Eu vou aproveitar. Mas na verdade Salomé não entendia que Jesus era o Salvador, era o Messias, o enviado. Ela não entendia assim, ela não via Jesus como o enviado. Ela pensava que Jesus seria um recrutador de pessoas para trabalhar como príncipe. Esse príncipe esperado. E Jesus fez uma acreditar naquele momento. E o que que Salomé pensa? Eu vou estar com Jesus, porque ele é uma pessoa influente e ele levará meus filhos até o princípio. E aí, o senhor pode colocar meu filho à direita e à esquerda? Parece que isso é tão comum, não é? Nos dias que nós nos vemos hoje. Principalmente no meio político, quando existem os interesses, você coloca um de um lado, coloca um de um outro, então está tudo bem, meus filhos estão cantados. E na verdade, se a gente for pensar mais na frente, Jesus colocou eles dois viram lá, aos seus lados, porque em todos os momentos, João e Tiago se tiveram com Jesus. Só existe um relato de Tiago sozinho, foi no momento que ele foi decapitado. E um relato de João sozinho, lógico, no qual Jesus estava livre. Que foi quando ele expulsou lá, brigou com as pessoas que queriam buscar uma cura, não é? E aí, o que acontece? Salomé, quando ela encontra com Jesus, e aí Jesus fala, Jesus responde a Salomé, não é? Olha só, eles estão dispostos a tomar no meu caso? Tem mais isso, não é? Olha só, ele nos convida e ele nos pergunta o que nós queremos. Mas será que nós estamos dispostos a tomar no cálice de Jesus? E qual é o cálice de Jesus? Está sofrendo? O alma é consequência. Ele mesmo fala na sequência, não é? É a dor. Por isso que muitas pessoas, às vezes, trabalhador espírita, está dentro da casa espírita, está doando, o seu trabalho, está participando, quando vivenciam a dor, geralmente, esse trabalhador tende a revoltar. Às vezes, é afastado a casa, porque ele diz, estou lá, eu estou fazendo sobrou, eu estou evangelizando, estou dando aula, eu estou trabalhando, os espelhos não estão me vendo, e eu estou passando por essa dor. E aí, eu vou ler o relato da conversa de Jesus com o Salomé, para a gente entender do cálice de Jesus, lembra? E aí, quando ele pergunta, o que você quer? Ela respondeu, promete que meus dois filhos se sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino? Jesus então disse, vocês não sabem o que estão pedindo, por acaso, vocês sabem o que eu vou beber? Jesus já sabe o que ele ia ter enfrentado, para mostrar os seus ensinamentos, para trazer os seus ensinamentos. Então, Jesus já antervinha esse sofrimento, né? Mas, não devem, eles responderam, podemos, estamos prontos, modelos, né? Eles, então Jesus disse, vocês vão beber no meu cálice, mas não depende de mim, conceder, conceder, o lugar à minha direita ou à esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares, aqueles com os quais, para os quais ele preparou. Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram com raiva dos dois irmãos, né? Que já começou a ter uma disputa. Então, será que eles vão estar à direita e à esquerda de Jesus? E nós, que já estamos aqui? Mas Jesus chamou e isso fica, mas Jesus disse, vocês sabem, os governadores das nações têm o poder sobre elas e as grandes, e os grandes têm autoridade sobre elas. Entre vocês, não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se ser fruto. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se servo de vocês. Pois o filho do homem não veio para ser servido, ele veio para ser e para dar sua vida como resgate e favor de Deus. Então, o cálice de Jesus seria servir, seria trabalhar, seria se tornar pequeno diante das grandes. E muitas vezes, nós ainda com um egoísmo, com o ego ainda tão fertilizado, e com um egoísmo tão evidente em nossos comportamentos, nós ainda não conseguimos estar ao lado de Jesus, porque nós queremos ser grandes. Nosso egoísmo ainda não permite a humildade de nós. Então, quando Jesus fala isso para Salomão, e eles aceitam, eles aceitam e eles seguem Jesus. É tanto que no momento, no relato da crucificação, quem aparece lá? Três mulheres. Nos relatos aparecem três mulheres, Maria, Madalena e Salomão. No relato de Mateus, ele traz Maria, de Nazarela, Madalena e Salomão. Então, isso nos mostra que eles seguiam com Jesus. E foi uma família que transformou. Diálogo, ele tinha um comportamento muito tempestivo. Então, ele tinha arraigado e um orgulho muito grande. Que é esse estar com Jesus, aceitar o evento do caso de Jesus, faz o que Diálogo transforma. E João, é tanto que João foi quem Jesus falou com Maria, aí está com a mãe, aí está tranquilo. E foi João que segue Maria na velhice depois que Jesus retorce a Deus. E aí nós temos esse segundo encontro. A gente pode interpretar, pode até enxergar no primeiro momento, Salomé dentro do interesse, né? Salomé foi muito interesseira de querer logo ter os melhores lugares ao lado de Jesus para seus filhos. Mas os teólogos, eles não entendem nessa forma. Eles entendem que Salomé era uma mulher boa de coração e até de uma certa submissão, porque ela acaba acatando e aceitando a fala de Jesus. e ela passa também a ser uma seguidora de Jesus. Era mais uma preocupação de mãe. Acho que toda mãe quer ter um filho em caminhar, né? Toda mãe quer que seus filhos estejam bem. E aí dentro daquela cultura, né? Quem tinha filhos homens era uma grande graça, né? Porque eram os homens que passavam as descendências, então ela tinha dois. Então isso tinha uma gratidão muito grande para ela receber. E aí Salomé volta. E aí Zebedeu foi estar com Jesus. Aí esse é um ponto magnífico, né? É o ápice, vamos dizer assim, da história da família Zebedeu. Porque quando Zebedeu vai conversar com Jesus, é o momento em que Jesus fala da sua proposta. Da proposta do alto ponto, do crescimento, da transformação. E aí se vocês me permitem, eu quero ver essa parte porque ela traz para a gente muitas informações que às vezes eu posso perder na minha parte. É... ao oitavo de ser cessado lá no outro dia, Zebedeu acompanhado também dos filhos, né? Procurou um mestre na casa de Pedro. E aí eles chegando lá, né? É... Jesus fala para o Zebedeu. Zebedeu, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Porque todos aqueles profetas que vieram antes de Jesus, todos foram seguidos. Todos foram seguidos. Tem? E Zebedeu responde, não, senhor, o que fizeram de poeséis, de Jeremias e de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos no berço e que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Olha que coisa atual entre nós. Na violência, na agressividade, na infelhança, na qual nós estamos inseridos nesse momento. E nós precisamos ser esses instrumentos da Boa Nova onde quer que nós estejamos. Nós precisamos ser esses pacificadores da Boa Nova onde quer que nós estejamos. Precisamos entender que o cálice de Jesus é servir e não ser um servidor. muitos de nós ainda estamos na condição e nessa ideia psíquica que nós estamos aqui para sermos servidos. Como eu disse atrás, nós batalhamos com Jesus alguma conquista que nós queremos aqui na terra. Quando na verdade Jesus quer de nós o nosso propósito de fé. e esse propósito de fé é justamente nesse momento em que ele conversa com o servidor ele traz para nós. Ele fala para nós. Mas a vez ele fala assim o reino de Deus tem que ser fundado no coração da criatura. O trabalho árduo é o meu gozo. O sofrimento o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada é a certeza da vitória. O amor é a consequência. O trabalho é o instrumento que nós temos para labudar o nosso espírito e iluminar a nossa alma. Mas o trabalho despretensioso o trabalho que doa o trabalho de coração ele fala o meu reino deve ser instituído no coração. Tu não é externo. Não é aquela preocupação de um estado um lado pronto não eterno. É aqui dentro de nós. E aí isso se manifesta através de quê? Da forma como nós nos comportamos no dia a dia onde nós estamos inseridos dentro do nosso lar. Onde nós estamos reunidos com espíritos afins e antipáticos. espíritos que vieram com um processo de reajuste conosco. E muitas vezes nós abandonamos esse ciclo familiar por intolerância nossa por não aceitar o ovo do jeito que ele é mas querendo manifestar o jeito que nós queremos que seja. Então eu preciso que a boa nova quando ela chega até nós ela nos transforme como transformou a família do ser de Deus. e permitir que esse reino seja instalado em nossos corações. E aí nós tenhamos segurança nós compreendemos tudo aquilo que acontece conosco como um processo de aprendizagem para nossa vida. Então essa família ela nos traz muitos exemplos muitos ensinamentos a partir da sua autorização e da sua dedicação ao trabalho de Jesus quando eles aceitam eles aceitam tomar o caso de Jesus. E muitas vezes no primeiro gole nós já esperamos, né? Nós já fugimos nós já reclamamos já nos desentendemos e é justamente por esse processo que nós crescemos quando nós aceitamos e buscamos uma transformação a partir daquilo que precisa ser transformado, né? E aí Jesus ele continuou, né? A paz da consciência pura e a resignação suprema a vontade de meu pai são do meu rei a paz e a resignação Mas os homens costumam falar de uma paz o que a gente pensa que é paz, né? Às vezes assim a gente pergunta falta para você ser feliz hoje? Geralmente nós buscamos fatores materiais para nos trazer a felicidade Né? Então geralmente o que que falta para você ser feliz hoje? Ah, eu quero ter um bom emprego eu quero ter um carro eu quero viajar eu quero ter um... Sei lá, a gente faz sempre isso é quase sempre que sempre gente é estatística eu tive uma pesquisa que fazia essa pergunta o que falta para você ser feliz? Geralmente são prioridades materiais elas sobrepõem bem distante das prioridades materiais mas Jesus fala dessa paz a minha paz não é a ociosidade né? É a ociosidade de espírito ele fala de uma resignação que é viz do sentimento trago comigo as armas para que o homem roubada os inimigos que lhe subjulgam quem são os inimigos que lhe subjulgam? nós mesmos as imperfeições que nós trazemos dentro de nós mesmos então quando ele conversa com o Zebedeu ele fala assim eu vim plantar o reino dentro dos corações eu vim trazer uma proposta de transformação de ser diferente nós já subimos e descemos várias vezes e muitos de nós continuamos do mesmo jeito com pequeníssimas melhoras continuamos orgulhosos egoístas só somos bondosos até o momento que não somos atingidos por uma situação que requer de nós a prática dessa bondade aí nós nos mostramos como realmente nós somos e aí Jesus continua eis porque o meu cálice agora tem de transportar de fé que são esforços urgentes que a obra reclama então o fé que amarga essa amargura que nós temos que sentir com o cálice é justamente essa persistência que nós devemos ter na obra da boa obra na obra do Senhor na transformação na qual todos nós precisamos buscar transformar não é fácil porque nós já construímos nós já construímos o ideário da nossa mente do que é certo do que é errado ao longo das nossas reencarnações e aí nós partimos de um ponto de que o nosso jeito de ser é o melhor jeito aí a gente quer que o filho seja igual o neto a esposa o esposo e vamos digitando regras dentro do meu corpo no qual eu estou mais à frente quando continua ele continua a conversa com o Zé ele fala acabando certo trabalham pelo bem porque sabem que Deus está trabalhando o pai nunca para de trabalhar então trabalham pelo bem o pai não tolera o mal e o combate muito ao mal aos seus filhos e aí depois desse encontro a Isabel tocado pela emoção desse encontro com Jesus ele diz Senhor trabalhemos conosco então a história nesse capítulo ele começa com o chamado ele passa por um processo de identificação da sua própria proposta e no final ele encerra com a adesão ao trabalho de Jesus através de Zepedeu de Salomé de Jó e teatro que nós possamos ao identificar os chamados de Jesus em nossas vidas que nós possamos aceitar os chamados que possamos identificar a proposta de Jesus em nossas vidas e que possamos transformar entender que essa oportunidade que nós estamos tendo hoje ela é única e ela é muito maior que possamos abraçá-la com todo amor e com a certeza de que nós estamos amparados pelo Pai que nunca para de trabalhar eu agradeço a oportunidade dessa bela missão logicamente que a gente teria muito mais para discorrer sobre ela mas o essencial da mensagem é essa do ensinamento que essa família nos traz que Jesus possa nos abençoar nessa caminhada na qual a cada dia é um passo que a gente vai dando e que é grandioso diante desse processo de crescimento nosso o que a gente vai complain , vamos lá e aí oU que faz uma oU 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 oU